E aí, quando eu tava no meu último ano do Célia Helena, que foi onde eu me formei aqui em São Paulo, o Paulinho Serra me convidou pra entrar num grupo de humor. Ele falou, cara, a gente tem um grupo de humor aqui no Rio, e a gente tá indo pra São Paulo, você não quer entrar? Aí eu falei, pô, quero, entendeu? Se ele tivesse me chamado pra ir, se a gente tem uma banda de funk, quer entrar? Quero, qualquer coisa que ele me convidasse ali, eu teria feito, entendeu? E aí foi, quando eu cheguei pra conhecer o grupo, assim, era somente Eduardo Sterblitz, Marcelo Marrom, Rodrigo Capella, e a Mayra Scharke e o Paulinho. E todos eles já tinham números, eles eram muito bons. E eu saindo da escola ali, sabe, toda... Aí eu falei, bom, tem um texto do amigo meu que é jornalista, de uma boneca inflável, super engraçado. Eles, não, não, é texto autoral. Eu, como assim, meu Deus do céu. Então, assim, foi um... Foi pra mim, assim, um tempo de muito aprendizado. Foi um MBA. Foi um batismo de fogo, né? Depois que ela se formou, ela fez um MBA. Total! Uma pós-graduação. Pós-graduação total, assim. Porque foi, assim, era só gente boa, muito boa. E aí tudo que eu fazia, eu falava, não, não tá muito bom. Aí eu fiz uma personagem que ficou muito ruim, assim. Aí eu falei, não. Esse era o desnecessário, né? Era o que a gente fazia num bar mexicano e tudo mais. E aí, com o tempo, eu fui conseguindo montar uma personagem. Mas, assim, coisa de um ano demorou. Pra eu conseguir fazer uma personagem que eu... Porque antes era todo mundo falando assim... Gente, Paulinho, é do Maivo. Aí chegava pra mim, parabéns pelo grupo. Mas, enfim, assim, eu fui indo, né? Chegava em cá várias vezes, saia chorando. Falei, não vou conseguir. Desesperada, assim. E tentando ralar, porque eles eram muito bons, sabe? Eu falava, não, como... Esse personagem não ficou bom. Mas foi bom, assim, porque, de alguma forma, fez com que eu corresse atrás. Me contentasse com uma coisa mais ou menos. Eles eram super sinceros. Falavam o que funcionava, o que não funcionava. Eu fui aprendendo bastante do humor, assim, né? E aí, depois eu consegui, aos poucos, fazer uma personagem interessante. Que era uma personagem meio maluca, meio esquizofrênica, meio louca, meio tudo, assim. Em quem você se inspirou pra fazer essa personagem? Ah, na verdade, assim, foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. Eu acabei fazendo uma coisa que eu fazia um apanhado da semana. O que tinha acontecido de engraçado na semana, né? Aí acabou tendo uma passeata a favor da maconha e não teve quórum. E eu achei aquilo muito engraçado. Falei, pô, as pessoas estão lesadas, esqueceram de ir na passeata da maconha, né? Falei isso, as pessoas riram muito. Falei, mas alguma coisa ou outra desse tema? Aí o Paulinho, muito sagaz, falou, ó, investe nesse tema aí, porque pelo... Acho que dá coisa aí se você falar sobre isso. O tapa na pantera tá rendendo até hoje. Exatamente. Aí eu fui e comecei a fazer essa personagem mais... Ela não era bem uma, não era maconheira, mas acabou até... Até as pessoas chamavam assim, mas era uma coisa mais... Ela era meio lesadona, meio esquecida, meio, sabe? E assim, eu sou um pouco assim, meio esquecida e tal. Então eu acabei bebendo em várias fontes, em mim, nos outros que eu conheci ali perto. E fui criando essa personagem. Basicamente, ela perdia um gato e aí ela ficava dias procurando. Quando ela voltava, o gato já tinha voltado pra casa e ela não. É assim, era uma personagem muito maluca, sabe? E aí ela, enfim, começou a dar certo. E eu tenho uma teoria assim que eu acho que o humor, ele é muito ligado a confiança. Se você tá confiante, você consegue fazer muitas coisas serem engraçadas. A partir do momento que você tá inseguro, você pode estar sendo super engraçado porque provavelmente não vai conseguir emplacar as coisas, sabe? É, às vezes é muito do jeito como você faz. Nem é a história que você conta, é o jeito como você conta. Cara, eu vejo na peça hoje em dia, a peça que eu faço, assim, tem muitas coisas que não são piadas em si e são super engraçadas. As pessoas morrem de rir, porque é o jeito que você faz. É uma coisa, um tom que você usa diferente de voz que fica engraçado, sabe? Então eu acho que o humor, ele é muito ligado à segurança, assim, a você tá confiante. É uma coisa, um tom que eu faço.